No item A nós temos 522, mais 829, mais 314. Tudo pronto, vamos adicionar. 2 mais 9, é o mesmo que 9 mais 2, dá 11. 11 mais 4, 15. Então fica 5 aqui e vai 1 para cá. 1 mais 2, 3, mais 2. 3 mais 2 dá 5, 5 mais 1 dá 6. Agora aqui, 5 mais 8, é o mesmo que 8 mais 5, dá 13. E 13 mais 3, 16. Então o resultado do item A é 1.665. No item B temos 3.104 menos 2.019. Vamos lá. Tudo pronto, vamos começar. De onde temos 4? Não retiramos 9. Não dá para pedir emprestado do 0, vamos pedir emprestado desse 1 aqui. Então vamos tirar 1 daqui. Tirando 1 daqui, aqui vai ficar 0. O 1 que a gente tirou vale 10 na ordem anterior. Então aqui fica 10, certo? Só que a gente vai tirar 1 daqui. Então aqui vai ficar 9. E o 1 que a gente tirou daqui vale 10 na ordem anterior. Como aqui tem 4, a gente fica com 14. Agora já podemos começar. 14 tira 9, fica 5. Até porque 9 mais 5 dá 14. 9 tira 1, fica 8. Até porque 8 mais 1 dá 9. 0 tira 0, fica 0. 3 tira 2, fica 1. Então 3.104 menos 2.019 dá 1.085. No item C temos 36 vezes 64. Vamos preparar essa continha aqui. Tudo pronto, vamos começar. 6 vezes 4 é 24. A gente deixa 4 aqui. E vem o 2 para cá. 20 e 4. 6 vezes 6 é 36. A gente adiciona mais 2 e dá 38. A gente coloca os algarismos bem aqui. 38. 3 vezes 4 é 12. A gente deixa o 2 aqui na coluna do 3. E 1 vem para cá, do 12. 3 vezes 6 é 18. Mais 1 dá 19. Então eu deixo o 9 aqui e o 1 do lado. Agora a gente adiciona. 4 mais nada, 4. 8 mais 2 dá 10. Fica 0 e vem 1 para cá. Coloco só um tracinho assim. Agora eu vou preferir fazer assim. 1 mais 9, 10. Mais 3, 13. Deixamos o 3 aqui e 1 vem para cá. 1 mais 1, 2. Então o resultado dessa continha é 2.304. 36 vezes 64 dá 2.304. A próxima continha é 2.736 dividido por 9. Vamos preparar aqui. 2.736 é o dividendo e 9 é o divisor. O dividendo é o valor que será dividido em partes iguais. E o divisor me diz em quantas partes eu realizarei a divisão. No caso vamos dividir em 9 partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor. No caso a tabuada do 9. Bom, vou fazer aqui supondo que você já conhece de cor a tabuada do 9. Começamos olhando para o 2. Como o 2 é menor que 9 ainda não dá. Pegamos mais um algarismo e forma-se o número 27. Aí já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 27 sem passar? Professor, 3 vezes 9 dá igual a 27. Então a gente pode usar. Pode dar igual, só não pode passar. 3 vezes 9 é 27. Escrevo 27 abaixo desse 27 aqui. E realizo uma subtração. 27 tira 27 e não sobra mais nada. Depois de uma subtração a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É o 3, professor. Depois de baixar um algarismo a gente faz a pergunta. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 3 sem passar? Uma vez 9 já passa. Então a gente vai ficar com 0, né professor? Exatamente. 0 vezes 9 dá 0. Escrevo 0 abaixo do 3 sem preguiça. Realizo uma subtração. 3 tira 0 e ainda fica 3. Porque eu estou tirando nada, né? Depois de uma subtração a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É o 6. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 36 sem passar? Pode dar igual? Pode. Então o número é o 4, professor. Porque 4 vezes 9 é igual a 36. Quando a gente sabe de cor a tabuada, fica mais fácil, né? 36 tira 36, não sobra mais nada. Não temos mais algarismos visíveis para baixar. Então acabou. Essa foi uma divisão exata. Podemos dizer que 2.736 dividido por 9 dá 304. 2.736 dividido por 9 dá 304. Essa questão valeria 40 pontos. Eu colocaria aqui 15 pontos no item A. 15 pontos no item B. Se você acertou o item A, se você acertou o item B, já ganhou 30 pontos. Colocaria 5 pontos aqui no item C. E 5 pontos no item D. Então ó, 30 pontos, mais 5 dá 35, mais 5 dá 40. Então se você acertou a primeira questão inteira, você ganhou 40 pontos. E aí já garantiu uma nota 4. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.